Boa tarde, pessoal. Quase boa noite, né? Nessa sexta-feira que a gente está começando mais uma live de estudo da performance. O nosso tema de hoje vai se dar em torno da questão do arquivo. Eu demorei um pouco para chegar aqui e só agora estou aqui aparecendo nessa maneira quase expressionista. Aproveito, citando quase expressionista, aproveito já para assinar a chegada do Paulo Campinho, por isso quase expressionista também. É que a luz daqui hoje está meio assim, está quase dramática, vamos dizer assim. E a gente atrasou hoje um pouco porque normalmente eu começo cinco horas, às vezes um pouquinho antes, mas a gente estava lá no canal do YouTube do Marcos Bastos. Eu emprestei meu horário de sonho em movimento para uma live que o Marcos já tinha programado com os alunos dele lá da PUC de São Paulo, para a gente conversar com o Dino Vicente, foi muito legal. A live vai para o ar depois, eu vou anunciar aqui e vai ficar lá no YouTube e eu vou linkar ela no meu canal do YouTube lá também. Então, eu quero aproveitar já também para assinar lá, dizer para o pessoal que está chegando aí, o Marcos, o Iri e tal, que quando vocês forem ver futuramente as lives minhas, vocês vão ver todas elas no YouTube. As que eu fiz aqui estão todas lá, ou ainda não estão todas lá, mas uma boa parte delas já está lá e estarão todas lá. Mas eu vou sempre ficar assim com uma janela lá e outra aqui, quer dizer, eu não vou, eu posso retransmitir, mas eu estou tentando evitar isso, eu posso retransmitir tudo que eu transmiti lá, eu posso transmitir para cá também, mas de qualquer maneira eu estou preferindo migrar lá para o YouTube e não ficar dando conteúdo para o Facebook. Mas eu vou continuar sempre falando aqui com vocês. Paulo Beto, que está chegando agora, perdeu a nossa conversa lá com o Dino Vicente, viu? A gente estava lá com o Marcos Bastos, batemos um papo sensacional hoje, você ia gostar muito da conversa. Satisfação de ver os que estão aqui. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa questão do arquivo e da da performance, que é uma questão que tem emergido ao longo dos últimos quase 15 anos, né? Digamos assim, para ser mais preciso dentro desse debate da performance, a questão emerge principalmente a partir de 2010, ou seja, 10 anos atrás, quando tem o novo, que eu chamo de novo boom da performance, aí há uma aparição dessa questão também do arquivo, em parte por causa da Marina Abramovic, né? daquela famosa, daqueles famosos vídeos das sete peças fáceis, né? Seven Easy Pieces, né? Aquele trabalho que ela fez em meados dos anos 10, mas também porque emergiu também uma discussão puxada por um autor que foi muito comentado, que foi muito comentado, que é o Philip Auslander, que escreveu primeiro um artigo e depois um livro mesmo, chamado A Performatividade da Documentação de Performance, lamentavelmente ainda não traduzido para o português, mas o artigo Ai em Português, isso aqui, eu já falei disso aqui antes, é uma publicação que a Regina Melin faz lá em Santa Catarina, e essa mesma publicação Ai em Português, assim, escrito em espanhol, vocês encontram também o mesmo, a mesma coisa, em formato impresso, é um quadradão, assim, são várias páginas impressas impressas de uma vez só, é um objeto bibliográfico, né? E nessa edição do Ai em Português, na edição verde, tem lá a tradução do A Performatividade da Documentação de Performance. Então, eles fizeram essa tradução, o propósito do Ai em Português é também fazer circular textos sobre performance, e esse trabalho é muito bonito que eles fizeram, não sei se ainda está continuando lá em Santa Catarina, não, o Dés, se não me engano. E isso tornou possível para o pessoal de performance aqui do Brasil ler esse texto, mas o texto é muito conhecido internacionalmente, e na ocasião, inclusive, que em 2010, quando tive a oportunidade de dar uma, até de me encontrar, se apresentar da Roseli Goldberg lá nos Estados Unidos e tal, a gente, eu cheguei a assistir uma palestra relâmpago do Philip Auslander falando sobre algumas dessas coisas, que é um cara realmente brilhante. E ele introduziu em 2006 ainda, né? Essa questão do arquivo, porque estava se passando justamente isso, quer dizer, depois dos anos 70, e principalmente depois dos anos 80, muito material dos artistas da performance foi sendo recolhido e começou-se a se descobrir algo que a gente também experimentou na prática, já falo disso, que é o fato de que, sobretudo nos anos 80, os artistas tinham grande, grande dificuldade de documentar. Para a gente, para a minha geração, inclusive, é um pouco chocante ver de que modo, com tamanha tranquilidade, as novas gerações lidam com essa coisa do registro, porque já estão acostumados, né? O celular, o tempo todo você está filmando, você está fotografando. Então, há uma outra relação com o registro que é diferente da relação que foi estabelecida nos anos 80, por exemplo, em que havia uma crítica da mídia, uma grande desconfiança com as mídias oficiais, não é? Por quê? Por uma única razão, na verdade, porque as mídias oficiais é que detinha o poder de registro, né? O poder de registro das mídias oficiais mudou de mãos a partir da onda digital, que aqui no Brasil se dá, principalmente a partir dos anos 90. Com a portabilidade dos recursos digitais, e, sobretudo, a partir dos anos zero, com os smartphones, tornou-se possível você fazer fotos e vídeos de alta qualidade sem, prescindindo completamente, e digitalizados, prescindindo completamente desse recurso. E hoje, a gente está vendo esse embate aqui, com essa mídia, por exemplo. Eu estou fazendo um programa de televisão, né? A minha companheira, Graziele Souza, estudou isso na dissertação de mestrado dela, né? Sobre a questão da televisão, né? Do YouTube como televisão, né? A nova televisão, ou seja, a transformação ocorrida por esse processo, né? De migração para a televisão, perdão, migração da televisão para outro contexto, que não é mais o contexto analógico, né? O contexto eletroeletrônico. A gente estava falando disso ainda agora, lá na live com o Dino, que é um colecionador de instrumentos analógicos, né? Mas que também conhece, como acontece na nossa geração, conhece muita coisa do universo digital e trabalha com isso. É um pouco nessa configuração também que se deu a questão da documentação de performance, né? Pensando, sobretudo, na performance feita no universo das artes visuais, mas isso também pode ser válido para o universo das artes cênicas, não havia, ou havia precariamente, essa preocupação em fazer a documentação do evento performático, né? Em princípio porque também havia todo aquele discurso, né? De que a performance é efêmera, de que nenhum registro de performance daria conta disso. Aliás, esse é o ponto de partida, né? Da Marina Abramovic, ela vai dizer, nenhum vídeo de performance vai dar ideia do que é a performance. É preciso que haja performance que refaçam a performance. Então, a partir, sobretudo, dos anos 10, também entra em cena esse discurso e essa questão da reperformance, né? E que, na minha opinião, acabou se convertendo numa constatação fundamental. Toda performance, assim como todo ato artístico, é reperformance, né? Eu citei aqui outro dia, numa outra live aqui, já não me lembro mais qual, a Lucrécia D'Alessio Ferrari, no livro dela que eu gosto muito, A Estratégia dos Signos, ela diz, não existe leitura a não ser leitura de outra leitura. Quer dizer, toda a criação artística, ela é necessariamente também já uma releitura, né? Isso é muito conhecido no universo, por exemplo, da música popular e no universo da performance, isso deu origem a uma série de questões, que é o que eu comento, de alguma maneira, aqui nesse texto, que eu vou lendo e comentando com vocês, e que foi suscitado, em parte, por conta dessas ideias do Auslander, nesse texto que eu mencionei, a performatividade do documento de performance, né? E também foi suscitado por essas questões que eu fui vivenciando. Quando eu digo eu fui vivenciando é porque nós, quando tínhamos a Associação Brasil Performance, eu, Grazi, a Joana Barros e a Samira Brandão, a gente fez uma série de festivais que a gente fez a curadoria, e depois a gente, o último trabalho que a gente fez foi justamente em 2017, uma exposição que era uma reperformance, de alguma maneira. A exposição se chamou Retro Performance, foi feita na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, e nós quatro, como curadores dessa exposição, buscamos seis artistas do Rio e seis artistas de São Paulo, dos anos 80, com a finalidade de tornar essa produção dos anos 80 visível. Se vocês quiserem ver o catálogo dessa exposição, ele está disponível em formato digital, ele pode ser encontrado tanto no site da Caixa Econômica do Rio de Janeiro, vocês sabem botar a Caixa Cultural, que é aquilo que hoje em dia, sobre o julgo de Regina Duarte, provavelmente já não vai nem mais existir, mas, enfim, a informação digital acho que ainda está disponível no site da Caixa Cultural do Rio de Janeiro, em exposições que já aconteceram, ela aconteceu em 2017, e também vocês encontram no site da produtora Espaço Líquido. Então, nesse catálogo, a gente faz uma descrição inspirada, inclusive, nos fanzines do Madame Satin, que foi um desses locais onde aconteceram muitas performances, e as performances nos anos 80, as pessoas guardavam o que as pessoas tinham. As pessoas tinham flyers, as pessoas tinham meia dúzia de fotografias que alguém tirou, assim, meio clandestinamente, porque, às vezes, o artista não deixava, um VHS muito fuleiro, e a gente expôs isso tudo, e a gente, inclusive, fez reconstruções de algumas coisas dessas. A gente tem um tremendo orgulho de ter feito isso, por exemplo, ter conseguido recuperar os programas da eletroperformance do Guto Lacaz, e fez de novo como o Guto Lacaz tinha feito, em Xerox, isso era distribuído para o público da 18ª Bienal, quando isso foi apresentado, em 1980, em bolinha, lá. Porque isso, quer dizer, o arquivo, e aí isso chega na questão do arquivo do Auslander, o arquivo de performance, ele não é só a documentação fotográfica, ou filmográfica, ou videográfica de uma performance. Ele é todo esse contexto, porque ele recolhe todos os fragmentos, inclusive, e isso é uma questão que tem sido muito discutida hoje nos museus, por exemplo, a compra dos resíduos das performances. A minha amiga Priscila Arantes, que dirige lá o Passos em São Paulo, tem um estudo muito bonito sobre isso. Ela se voltou para essa questão do arquivo, da memória. Quando a gente fez o Perfor 6, se não me engano, ela estava fazendo lá o mapa, que ela estava recuperando toda a história do Passos das Artes, isso gerou um arquivo também. Se discutiu muito essa questão do arquivo, inclusive no contexto, foi o festival Perfor que a gente chamou, tinha como título Quando? Interrogação. A gente sempre tinha um título que era uma palavra, e com uma interrogação. E a gente começou essa fase em que a gente trazia artistas, que foi internacionalizando o Perfor, a gente começou trazendo artistas de fora, perguntando onde, que era a performance nas ruas, e depois a gente acabou indo para esse Quando? Perguntamos quem fazia a performance, perguntamos quando, que era justamente isso, a performance histórica e de que modo a gente olha para ela hoje. E aí, então, no texto que se chama Performance Documento, ou que chamamos por esses nomes, que eu apresentei justamente nesse evento, Memória e Arquivo na e da Arte Contemporânea, que foi realizado em 12 de setembro de 2012, no Passo das Artes em São Paulo, e quando ainda era lá na USP, e foi publicado com algumas alterações na Revista Brasileira de Estudos da Presença, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, volume 4, número 1, de janeiro a abril de 2014. Então, vocês podem procurar na Revista Brasileira de Estudos da Presença, está lá, volume 4, número 1, esse texto, performance documento, é o que chamamos por esses nomes. Eu usei, novamente, aquela ideia que veio lá dos portugueses, da Revista Marte, que é a ideia de perguntar o que nós chamamos de performance, o que nós entendemos por esse nome. Essa pergunta é sempre importante, eu acho, para todas as artes no Brasil. Não existe a performance, ou a dança, ou o teatro, mas o que nós pensamos ser, a cada momento, a cada lugar, a cada época, o que nós pensamos ser em essas coisas. Pois, o que nós pensamos ser em essas coisas, o que é a música popular brasileira? Ela não é uma entidade em si, ela é uma entidade de muitos pensamentos reunidos em torno disso. E o que faz a cultura, isso é a lição que a nossa horrenda ministra, secretária da cultura, não aprendeu, é que o que faz a cultura é justamente a reunião de todos esses pensamentos, o entrechocar, às vezes, de todos esses pensamentos. Então, a responsabilidade que todo gestor cultural tem em relação a isso é absolutamente total, sobretudo num país que até bem pouco tempo, e historicamente é bem pouco tempo, sim, não tinha Ministério da Cultura. Convém sempre lembrar isso, vou fazer aqui o meu parêntese político, convém sempre lembrar que o Ministério da Cultura foi extinguido pelo Collor e que existiu a partir do governo Sarney, porque não existia antes, os militares nunca quiseram que existisse o Ministério da Cultura, e, diga-se passagem, também muitos intelectuais e artistas também torciam o nariz para a existência do Ministério da Cultura dentro daquele espírito também de não vamos oficializar, não vamos institucionalizar, e tal. É o que eu acho saudável, eu acho importante ter sempre esse pensamento, mas é uma questão de cidadania, quer dizer, então vocês podem observar que todas as vezes, todas as emergências autoritárias é sempre o chute primeiro, a pisada primeiro vai em cima da cultura, e logo em seguida em cima da educação. Por isso que a gente está nessa situação que está hoje, e, diga-se passagem, também é bom assinalar que não estamos, não só por causa dos desmandos e dos malfeitos do que está se passando aí agora, mas também porque houve em momentos anteriores, imediatamente anteriores, um certo descuido, um certo descaso em relação a isso, em um primeiro momento muito animador, com o memorável Ministério da Cultura do Gilberto Gil, mas depois as coisas começaram a patinar nisso novamente, como costuma acontecer. Mas, por quê? Tudo isso tem que ver com isso que a gente está falando, né? Quando o Filipe Auslander falou, faz o seu artigo, Performatividade da Documentação de Performance, que é de 2006, ele faz uma distinção que desde então foi empregada com muita frequência entre atitudes de registro da performance que poderiam ser documentais ou teatrais. Isso são termos que ele usa. Ele faz essa distinção entre a documentação, registro, entre o registro de performance documental e o registro de performance teatral. Então, ele pega dois exemplos de artistas clássicos que, inclusive, um já morreu e o outro abandonou a performance diretamente, que é o Chris Burden e o Yves Klein, e, respectivamente, as performances Shoot, do Chris Burden, que é a famosa performance que o amigo dele dá um tiro nele, e o Salto no Vazio, de 1960, o Shoot é de 1971. E aí o Philip Auslander observa que a primeira, que é o Shoot, tem registros factuais de um evento efetivamente acontecido, inclusive esse vídeo tem aqui no YouTube, dá para achar, e tem aquela famosa interrupção justamente do momento do tiro, e a segunda é uma fotomontagem, que não corresponde a um fato real, porque, na verdade, vocês sabem que o trabalho de salto no vazio é, de fato, um trabalho de fotomontagem. Antigamente, era muito difícil para a gente explicar isso para os alunos, acho que eu já contei essa história aqui, mas hoje, você vai lá no Google e faz uma pesquisa de imagens de salto no vazio do Ives Klein, você encontra tanto várias versões em várias definições do salto no vazio, como também, você, que é uma imagem que eu recorrentemente uso, porque é do ano que eu nasci, e, ao mesmo tempo, você tem imagens tiradas de vários ângulos diferentes da preparação para a construção dessa imagem do salto no vazio do Ives Klein. Então, uma é um registro factual de um evento efetivamente acontecido, embora se possa questionar o registro, claro que ele sabe disso, o Auslander, e a outra é um fato real, entre aspas, mas que é produzido para uma fotomontagem. A categoria documental que o Auslander propõe representa o modo tradicional de conceber a relação entre atos da performance e sua documentação. O que sempre se supõe é que essa é, ao mesmo tempo, um registro para performances futuras e uma prova de que o ato efetivamente aconteceu, ocorreu. Isso é o que, aliás, é a nossa concepção, continua sendo a nossa concepção, inclusive juridicamente, a concepção de prova jurídica até hoje vale a fotografia. Hoje, agora, é que nós já estamos, a minha amiga Renata Gomes, que fez a live comigo aqui, vai fazer uma live, eu não me lembro exatamente quando, eu vou ver aqui, ela vai fazer, mas eu vou anunciar também aqui, ela vai fazer uma live sobre essa questão das fake news. Deixa eu ver aqui, e isso vai ser no dia 12 de maio, às 7 horas da noite, no Instagram do Secult, do nosso centro, ela vai fazer, ela está fazendo uma pesquisa diretamente sobre isso, ela está sendo uma especialista nesse assunto das fake news, fazendo investigações em torno disso, e, enfim, o debate das fake news, por exemplo, trouxe essa questão do documental também, em que medida você pode confiar num vídeo, hoje com os tipos, as modalidades bem recentes de edição de vídeo, você já consegue inserir postos e dar naturalidade a uma cena em que uma pessoa aparece num lugar onde ela não estava. Então, o que sempre se supõe é que essa fotografia é um registro para performance futuras e uma prova de que o ato efetivamente ocorreu No Brasil, a gente tem uma excelente história de críticas ao estatuto documental da fotografia. Sempre houve, entre os intelectuais brasileiros, essa desconfiança em relação a isso, nem precisamos da situação que o Auslander faz da Cat e o Dell, questionando esse caráter documental da fotografia, para concluir que os dois aspectos são falíveis, o aspecto documental, a reconstrução, como assinala a autora que ele cita, e a própria estatuto de verossimilhança da fotografia. Como nota bem, Auslander, o estatuto ontológico da ação que precede o documento é onipresente na história da variante dos anos 60 e 70. Eu acho que eu também já mencionei aqui que eu tive a sorte, a satisfação de participar de uma exposição que a galeria Jaqueline Martins fez em São Paulo sobre fotos. Eu participei como curador de uma mostra de performance, mas isso foi em 2014, 2013, eu acho, a partir de uma série de fotos que os italianos, os italianos, por alguma razão ainda não explicada totalmente, se dedicaram à documentação da variante de forma excepcional e produziram um acervo incrível de fotos. E aí tinha um detalhe interessante, é que essa, teoricamente, o que era importante eram as ações, as fotos não seriam tão importantes, mas com o passar do tempo as fotos passaram a ter uma importância a ponto de ter todo um protocolo para você reproduzir essas fotos. Você não podia simplesmente reproduzir as fotos, você tinha o custo do negativo dessa foto subexponencialmente, vocês imaginem quanto custo negativo das fotos que mostram, por exemplo, a performance coiote do Joseph Boyce ou da Lebre, ele naquela loja, na vitrine, fazendo a performance da Lebre, do público assistindo, essas coisas têm uma precificação muito alta. Não precisou muito tempo para que a performance e seus estudos derivados dos questionamentos pós-estruturalistas fizessem a serpente mordeu o próprio rabo. A partir de certo ponto, toda a performance também passou a ser, como eu já disse antes, um reenactment. É de se pensar que a própria noção de comportamento restaurado do Scheckner, que a gente já falou aqui várias vezes, como é comumente traduzida, e eu até questiono sempre essa questão, essa terminologia, originalmente pensada para a sua concepção de performance bastante ampla, fosse também ela relida e traduzida como parte da descrição desse fenômeno. Na edição da revista de estudos da Presença, tem um mapa de rodapé em que eu falo sobre essa questão de comportamento restaurado e comportamento recuperado, enfim, toda essa terminologia, questiono essa ideia de comportamento restaurado, e eu me lembro que isso rendeu uma longa polêmica com o editor da revista, porque havia já o uso canônico do termo comportamento restaurado, mas diante dessas questões, inclusive, era preciso pensar isso. E outro dia, falando aqui também a partida da Diana Taylor, um outro tipo de terminologia também propus lá. Na nota de rodapé está sintetizada toda a polêmica que houve em torno disso, de idas e vindas do texto, como deve acontecer em uma publicação que é Peer Reviewed, em que os pares fazem a revisão, isso garante a qualidade do que você está lendo, mas é porque é um debate mesmo, um debate bem forte dentro do próprio estudo da performance. Convém, entretanto, lembrar que o argumento documental e não conscientemente parodístico ou parafrástico, como seria conveniente falar no pós-moderno, foi justamente aquele evocado por Marina Abramovic, nas suas Sevens e Peaces, um dos exemplos documentais mencionados por Auslander, como já tinha dito aqui. Mas esse argumento, no caso dela, partia da crítica à impossibilidade de registro. É um pouco diferente do que o Auslander está falando, como se ecoasse a máxima já conhecida na tradução de poesia, somente poetas são capazes de traduzir outros poetas, mas ao mesmo tempo não ecoa uma outra máxima da poesia, que é tradutor traidor, o que o Ezra Pound gostava de citar em italiano, tradutore traditore. Todo tradutor é um traidor. Ele recria o poema da língua de origem em uma outra língua. Uma performance experiente como Marina Abramovic é que reuniria supostamente as condições de reconstruir para corações, olhos e mentes que não viram os originais a forma pela qual as performances de seus amigos que abandonaram o barco efetivamente aconteceram. Ela, inclusive, em um dos vídeos que ela fala sobre isso, ela usa essa expressão mesmo, mas abandonaram o barco. Acho que foi isso que gerou, inclusive, a polêmica que acabou fazendo com que ela não pudesse incluir nas peças fáceis o Chris Burden. O vídeo ou a foto eram eminentemente falíveis. Ainda nesse aspecto documental, Auslander menciona o que chama de sofisticada análise levada a cabo por Amelia Jones, cujos argumentos se enfatizam à mútua dependência entre o documento e a performance, o que é evidente é artistas como Cid Scherman, produtora de uma linguagem específica que podemos chamar de fotoperformance. Não só no caso dos retratos, mas na presença do artista diante da câmera, como a Francesca Woodman ou na Bienal, que estava acontecendo na época, eu estava citando o que estava rolando nessa época. Podemos pensar em um lado, por um lado, nos casos do Hans Eichbon, do Bais Janander, cujos vídeos, das documentações dele caindo no canal de Amsterdã ou rolando do telhado, estão aí na internet para ver. O Jiri Kovanda, que eu já citei aqui, que era um artista tcheco que ficava parado no meio da rua numa posição durante algum tempo. Sigurdur Gudmundsson, eu nunca sei citar esses nomes, são muito complicados. E o Texin Hissier, aquele famoso artista que ficou batendo cartão em 365 dias e todo dia fotografando isso ou toda hora, sei lá. Todos documentais por vários aspectos e, a partir principalmente do último, as fotografias de Sofia Borges, também uma artista que levou esse tipo de experiência da documentação na própria Bienal. Eu queria dizer que a Bienal estava ecoando isso, mesmo que também se pensaria a propósito do trabalho do Carlos Monroi. O Carlos Monroi, naquele momento, estava mostrando no Passo das Artes uma releitura, uma reperformance que ele estava fazendo daquele trabalho do... Eu vou esquecer o nome do cara, mas que é o Joseph Kossuth, das cadeiras, uma e três cadeiras, que ele mexia. Isso é um trabalho muito interessante. Eu considero um dos melhores trabalhos do Monroi, inclusive. O que a Miriam Jones chama de mútua suplementaridade, que é, na verdade, isso é tirado do próprio Auslander, recai, entretanto, na foto como registro, pois, como nota Auslander, esse é o argumento que Jones usa para defender a sua escritura sobre eventos dos quais não foi testemunha. A Miriam Jones, para esclarecer, ela tenta criar um vínculo entre uma coisa e outra. Isso fica muito claro. A gente teve a oportunidade há dois anos atrás de ver a exposição da Judson Church, em Nova York, e, efetivamente, essa questão da documentação torna-se absolutamente essencial. Aliás, o que a gente fez em Retro Performance é que a gente tem visto se repetir em muitos outros lugares que é justamente essa presença muito forte de todos os traços da obra no lugar da exposição. A exposição realiza um intento inexequível que é recuperar um tempo, uma época, um contexto. E aí eu evoco novamente aquilo que eu estava falando na live passada a propósito do Paul Zuntor. Aquilo que ele fala a performance era aquilo tudo, era aquela ambiência toda. Por isso é que ela é irrecuperável. A gente fica com os vestígios disso, mas a ambiência toda é irrecuperável. Na verdade, o acréscimo que eu fiz acima já conduz o problema para a segunda categoria sugerida por Auslander, que é, depois da documental, a categoria teatral. Nela, o Auslander inclui, desde os autorretratos de Duchamp, a própria Sherman e os filmes do Matthew Barnum. Os filmes do Matthew Barnum, como vocês sabem, são filmes que são feitos com performance. Quer dizer, ele levantava uma produção hollywoodiana para filmar, e não era filmar como um documento, abre a câmera e filma. Era uma produção de uma performance para o cinema. É uma outra dobra disso que eu acho que é muito interessante. Eu confesso que implico um pouco com o nome teatral, mas eu entendo o que ele está querendo dizer, não só pelo motivo etimológico, o lugar de onde se vê, uma origem provável da própria mística fotográfica, mas também pelo aspecto de encenação ou ficcional que normalmente a instância teatral carrega consigo. Mas, de qualquer modo, é isso que ele quer dizer. Quer dizer, a documentação de performance, a documentação teatral, ela é, tem e recebe esse nome, segundo ele, porque ela é feita para ser apresentada naquela mídia. Os problemas conhecidos dessa instância conduziram os rumos de um teatro contemporâneo, no qual noções como atuação, representação, espetáculo, drama e mesmo performance no sentido instrumental que ele lhe deu o teatro em diversas ocasiões, passaram a ser parte fundamental do debate e da própria produção artística. O dilema da ficção, por outro lado, da fotografia, foi discutido durante todo o século XX, o mesmo que era o Crer, valendo para o cinema, com a questão do registro direto, fotojornalismo, a montagem de cena fotográfica, etc. A discussão tem um brilhante comentário no trabalho de Arlindo Machado neste imável livro A Ilusão Especular em Transução à Fotografia, que estava ausente das livrarias na época que eu fiz essa palestra, mas hoje é possível de encontrar pela editora Gustavo Dilli. Nesse livro, o Arlindo historia o processo de construção da ilusão da realidade na fotografia, cujo aparato deriva da ilusão de profundidade produzida pela invenção renascentista da câmera obscura. Eu estava observando outro dia, eu faço muitos gestos com a mão próxima da câmera, e a mão próxima da câmera ilustra perfeitamente isso que eu estou dizendo. Esse aparato que a gente está usando aqui, que eu estou usando, é totalmente renascentista. Isso é um olhar, isso tudo aqui é um olhar renascentista. Vai diminuindo para o fundo, vai aumentando para a frente. para quem quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada lá no livro do Arlindo, porque aí ele explica como podem ser outras perspectivas. Tem gente que acha que isso é natural, que tem que ser necessariamente assim. Ah, vai chegando mais perto do olho, vai ficando maior, vai se afastando, ficando mais distante, sim, mas acontece que há outros modos de você organizar a visualidade. E a fotografia que busca a intensidade do acontecimento vivido, sobretudo quando tem o famoso apelo humano, enfrentou a contrapartida do construtivismo fotográfico, consciente de seu aparato e curioso investigador das formas pelas quais a luz recorta e desenha os objetos. No meio desse dilema complicado pela disseminação da foto colorida e o desenvolvimento das técnicas de pós-produção e de manipulação digital, trafega todo o universo da discussão sobre os estatutos ontológicos da fotografia e do filme no século XX e no XXI e as suas implicações semióticas e filosóficas. Claro, tudo gira em torno disso aí, quer dizer, no fundo, a gente está dentro desse ciclo do audiovisual, onde essas coisas têm implicações em todos os outros campos da imagem, nos campos artísticos, etc. A Auslander acerta ao considerar que de uma outra perspectiva fora da discussão ontológica, as duas categorias parecem ter muito em comum. Em ambos os casos, as duas imagens foram apresentadas para uma câmera. No caso da fotografia que eles chamam de documentação registro teatral, aquilo foi preparado para uma câmera e o registro documental também, embora talvez não fosse preparado para a câmera, mas aquilo, a câmera, de certo modo, tem gente até que diz isso, desenha o seu objeto. A gente sabe que isso é bem verdadeiro, porque as pessoas se preparam para a câmera hoje em dia. O que fica bem claro é a presença do aparato modificador. Eu queria assinalar para a gente ir para o intervalo que essa presença do aparato modificador é algo que é excepcional. sempre me pareceu isso, excepcionalmente nítido, pelo menos para um certo universo do pensamento aqui no Brasil sobre imagem. E eu fico muito surpreso, às vezes, como isso não é tão claro para alguns pensadores estrangeiros. Não estou falando nem do caso do Auslander, embora eu acho que ele reticentemente vai falando isso, mas eu tenho um palpite para isso. Eu acho que os estrangeiros, de modo geral, deram um crédito muito grande à fotografia. Vejam, por exemplo, o que se passa com uma pensadora que eu admiro muito, que eu adoro, que é a Susa Sontag, mas que tem, muitas vezes, ela resvala nessa crença em relação ao aspecto documental da fotografia. Há, por vezes, um tipo de formulação que parece que a pessoa em nenhum momento desconfia do quanto de construção há no aparato fotográfico. Por isso que eu sempre insisto muito nessa leitura do Arlinho, porque eu acho, quando eu assisti a primeira vez dele falando disso, ainda quando eu estava começando o meu mestrado em comunicação semiótica, eu achava que o que ele estava falando era o que todo mundo estava falando. Depois eu fui descobrindo que, porque o Arlindo fez isso antes de se tornar disseminado entre os leitores brasileiros, um livro do Roland Barthes chamado A Câmara Clara, que se encaminha exatamente para o oposto disso que o Arlindo está propondo. Embora, é claro que Roland Barthes não era um ingênuo, mas ele muitas vezes embarca nessa leitura da fotografia como algo que é registro. Então, aquilo lá aconteceu mesmo, a fotografia comprova. E essa ideia de que a fotografia comprova é uma ideia que ainda permanece entre nós com muita frequência. Mas eu percebo, percebi depois ao longo dos anos, era isso que eu queria dizer, que aquilo que o Arlindo estava falando ali não era muito comum de ser falado fora do Brasil, não. Ou seja, nos Arrabaldes, onde se dá o centro da cultura europeia, enfim, do hemisfério ocidental, é muito... Eles têm muito... Eles dão muito crédito à imagem, ao registro imagético, como sendo uma comprovação do real. Isso é muito assustador. Talvez nós que passamos por uma coisa, por exemplo, que tinha muito nos anos 70, as pessoas diziam assim, é verdade, eu vi na televisão, e a televisão era o comprovador, o certificador. Hoje, a gente está vivendo uma coisa contrária, paradoxalmente contrária e estranhíssima, que é os bolsonaristas todos acreditando mais no WhatsApp do que está saindo na imprensa. Mas isso é fruto também desse processo todo. mas essa cacifação que a gente deu foi sempre acompanhada de uma certa desconfiança. Nas aulas do Ardente sobre televisão, me demos dele falar que a televisão podia ser assistida distraídamente, e que, quando a gente está diante da televisão, a gente fica conversando sobre outras coisas. É um fenômeno que está se passando também aqui nessa mídia. Eu tenho certeza que, durante as minhas lives, as pessoas também conversam sobre outras coisas enquanto está rolando. É isso, a mídia, depois da televisão, ela se tornou um tipo de situação em que a atenção não se volta exclusivamente para ela. Bom, teria mil outras coisas para falar sobre isso, sobre um certo déficit de atenção em relação a que se passa na mídia e tudo mais, mas eu vou fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta na continuação dessa conversa sobre o arquivo e a performance. Já, já a gente volta. Até já. E aí E aí Vamos lá.